E aí pessoal, beleza? Hoje vamos aqui jogar, né? A vida de um Triceratops, sinceramente. Ah, eu já disse várias vezes, que isso, véi. E bem, aqui nós vamos jogar Triceratops aqui. Então vai deixando seu like, se inscrevendo, bora pro vídeo. Bem, a vida de um Triceratops provavelmente não é nada fácil, viu? É só caçar, quer dizer, é só sobreviver e se defender dos carnívoros, sinceramente. E não caçar, né? Que eles não são predadores. Ok, né? Meu Deus. Eu aqui querendo fazer um espirro. Por isso que eu tava meio calado aqui, sinceramente. Tudo bem, né? Pelo menos eu já dei. O que é isso? E bem, quando eu terminar aqui, né? Jogar o Wilds Avena, né? O jogo de animais africanos, sinceramente. Sai. Isso aqui é a minha comida. Não me atrapalha não, moço. Ui. Não me atrapalha não. Ui, 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 ui. Você é louco. Ui. E mano, pra falar a verdade, velho. Esse jogo tá de parabéns, velho. Muito top. Sinceramente. Muito top demais. Tudo bem, né? Tudo bem. Tem um Quetzalcoatlus aqui, né? Quetzalcoatlus, quer dizer. E bem. Parece que... Não vai fazer nada, né? Sinceramente. Vai fazer nada. Provavelmente. E bem. Pra falar a verdade, velho. O jogo tá incrível, viu? Incrível demais. Muito da hora. Sinceramente. Muito incrível mesmo, viu? E mano. Eu gostei demais desse negócio, viu? Gostei demais, viu? Sinceramente. Jogo top, né? Que infelizmente não foi atualizado faz anos. Infelizmente, né, velho? Infelizmente. E bem, né? O mais radical é que esse jogo ainda tem player jogando nele, cara. É porque o jogo nunca será esquecido por ninguém. Por isso que tem alguém aqui pra jogar ele. Ai, tudo bem, né? Eu acordei agora, sinceramente. E mano. Pra falar a verdade, velho. Pelo menos eu... Eu aqui, né? Pelo que eu vi. Aqui é um jogo top, né? Sinceramente. Jogo bem top, né? Sinceramente. Jogo bem legal. Igualmente. É, e bem. É muito legal, né? Sinceramente. Pena que foi abandonado pelo The Immortal. Sinceramente. Mas será que esse jogo tem chance de voltar? Para ser atualizado? Ou não irá ser mais atualizado? Sinceramente. Ai... Nunca saberemos, ok? Nunca. Sinceramente. Nunca saberemos se esse jogo voltará ou não. Provavelmente. Nunca se sabe, tá? Nunca se sabe. Provavelmente. Só sei que... Ai, né? Não sei se vai voltar. Ou vai voltar. Sinceramente. Ai, né? Provavelmente. E etc. Pra falar a verdade, viu? Ai... E mano. Um jogo tão top, velho. Dá até pra jogar esse jogo no PC. E no celular. Sinceramente. Um jogo muito top. Tudo bem. Um jogo muito top, né gente? Mas enfim, pessoal. Deixa o like. Se inscreva-se. E compartilha esse vídeo pra todo mundo. Tchau, galera. Te vejo no outro dia. Bye, bye. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.